Olá galerinha, beleza? Hoje aqui na área, trazendo mais um vídeo para o canal E hoje é dia então de revermos aqui o nosso guerreiro Fúria, né? O Warrior Fury, que é o que vocês pediram aí então para ser o primeiro dos guias que a gente já está revendo Em função das mudanças do 8.3, tá? A escolha de vocês na votação veio bem concomitante com a especialização que está viável para o guerreiro nesse fim de expansão, tá? Para Raid ele está um DPS bem bacana, inclusive Para a Mítica mais nem tanto, porque Mítica mais depende muito de dano alto em Hades, né? E o fato do nosso World Wind aqui ser capado a 4 alvos adicionais Nos deixa para trás de muitas outras classes que batem em área, tá? Então isso acaba te fazendo talvez não ser escolhido em umas Morras Míticas mais acima de mais 15 Galera, esse vídeo aqui é diferente dos meus vídeos de análise, onde eu sigo todo aquele passo a passo Tá? Porque são vídeos iniciais, introdutórios, etc Eu já vou partir do pressuposto que tu já conhece do guerreiro Tu já sabe das habilidades que eu vou falar E tu já tem uma vivência com ele, tá? Se for teu primeiro contato com o guerreiro e tu não sabe nada dele Tá na descrição o link do meu vídeo que eu fiz Como bater o guerreiro Fúria Do início da BFA Onde lá eu explico tudo, tintim por tintim Que faz cada habilidade Então tu assiste aqui e lá primeiro E depois tu vem para esse, tá? Atributos aqui, galera, que estão valendo a pena Vou partir do pressuposto que tu tem o Cold Steel Hot Blood, tá? Essa essência aqui, ela é mandatória Pra tu ter um DPS alto e faz crítico ser o teu atributo secundário principal Tá? E tu quer isso, tá? Tu precisa ter isso aqui porque crítico já é Já entra de acordo aí com a nossa própria jogabilidade em cima do Bloodthirst Que tem que critar Tá? Então tu vai querer crítico muito Depois Haste Depois Mastery, tá? Agora se por algum motivo tu não tem essa essência aqui ainda Crítico cai lá pra baixo, tá? E aí tu vem com Haste Mastery primeiro Pros talentos aqui, galera Não tem muito o que jogar pra cá e pra lá, tá? No nível 15 aqui o melhor é o do meio Nível 30, movimentação pra cá e pra lá Double Time normalmente nos é mais útil Pra se deslocar tanto em Raid quanto em Masmora Mítica Nível 45, Saddam Death Sem sombra de dúvida A gente pode usar Execute com mais frequência Nível 60, tanto faz Nível 75, o melhor tá sendo o Carnage Nível 90, galera Blade Storm pra múltiplos alvos Se tu tá em Raid e só enfrenta um chefão Vai de Dragon Roar E aqui dentro do nível 100 A gente tem duas opções boas aqui Que é o Anger Management e o Siege Breaker, tá? O Siege Breaker é mais interessante Pra Masmoras Míticas mais Ou lutas de Raid Que tu tem uma janela pra bater Porque ele te cria uma janela de Burst Esse cara aqui, tá? Então ele é pra picos Teu gráfico de DPS vai ser Um pico, desce pra um vale Um pico, desce pra um vale Porque tu usa ele a cada 30 segundos E toda vez que tu usa Aquela pancada a mais E se tu pegar esse carinha aqui Tu quer usar o máximo dele Dentro da janela do teu Reckless Nesaki, tá? Pra tirar o máximo potencial possível dele Então onde tu precisa de mais Burst Normalmente Masmoras Míticas mais Tu vai ir com esse cara Pra Constância Pra uma luta parelha Que normalmente são lutas de Raid De chefão Tu pode ir com o Anger Management Tranquilamente E aí tu vai ter um grande bônus Se tu tiver a essência Memory of the Lucid Dreams Tá? Se tu tiver essa essência aqui Esse cara aqui vai ser aquele tanto melhor Inclusive é o teu foco Se tu tá raidando progressão Aonde o Guerreiro Fúria É o melhor aproveitado Tá? Então na verdade Esse cara aqui se encaixa perfeitamente Como um melee DPS Numa raid de progressão E aí tu vai querer ter A essência que eu comentei antes E tu vai querer ter Essa essência aqui também E tu vai usar o Anger Management Aí no ambiente de raid Junto com o Dragon Roar Tá? Pra UE Pra Míticas Mais Essa última essência aqui E aí tu não precisa ter E aí tu vai de Bladestorm E Siege Breaker Nas Míticas Mais Tá? Apesar de Tu não ser a primeira opção Nesses casos Tá? Porque tu tem o limite Do teu World Wind aí De efeito Se tu tiver grandes grupos aí Tu não vai estar sendo Totalmente efetivo Outro ponto muito bom Desse guerreiro aqui É a facilidade da rotação dele Porque é muito simples Tá? Tu não tem muito o que inventar Tu vai abrir a luta Tu vai entrar de charge Lá contra o inimigo Tu vai ativar o teu Recklessness Se tu pegou Tu já larga de Siege Breaker E aí teu objetivo É ficar enfurecido Tu vai usar Bloodthirst Até tu ficar enfurecido Dentro do enfurecimento Tu quer usar o máximo De Raging Blows possível E depois Complementar com Bloodthirst Sempre que tu puder usar um Execute Essa é a tua prioridade instantânea Vem um Execute Tu usa ele primeiro Principalmente se tu tiver dentro da janela Do enfurecimento Tá? E aí tu enche a linguiça Com o Warwind Tá? Esse é o carinha que tu usa Pra ficar Fazendo quando tu não tem mais nada pra fazer Sempre que o Rampage Ficar disponível Tu vai usar Caso tu não esteja já enfurecido Se tu já estiver enfurecido Tu espera terminar a janela Pra já ativar uma outra via Rampage E era isso Não tem mais nada Pra tu fazer Com esse cara aqui Então vamos só simular Uma janela aqui Já vamos começar Com a pancadaria É isso aí Galera Não tem muito Que tu tá Inventando Dá uma seguradinha Já caindo em rede de novo Só demorei um pouquinho Pra nós Execute ali Posse de Breaker Vamos aproveitar O legal dessa classe aqui É que ela é bem frenética Enfurecimento Execute primeiro Raid and Blow Execute primeiro Raid and Blow Já podemos ficar enfurecidos de novo Enche linguiça Com o Allwind E por aí vai Vocês veem que por mais que A gente tem pouca coisa pra fazer A gente tá atacando sem parar E aí tu precisa Muito ficar de olho Nas tuas habilidades aqui Quando ficam disponíveis de novo Principalmente o teu Recklessness Que é o que tu mais quer usar Que é um baita potencializador E o teu Seed Breaker Se tu tiver usando Né Então Senão a tua missão Ela é muito simples É estar enfurecido Se não for via Bloodthirst É assim que o Rampage Ficar disponível E aí tu quer usar Sempre que o Execute primeiro Depois os Raid and Blow E encher linguiça Com o Allwind Não tem mais nada Pra tu fazer A não ser isso Tá Com o Double Tap A gente consegue Tá bem móvel Tu pode vir Um com o Charge Pula pro outro lado longe Volta com outro Charge Então isso nos deixa Com uma mobilidade Bem legal Tá Pra trabalhar aí Em ambientes de masmorra e Raid A gente tem uma pequena cura Aqui no formato Do Enrage Regeneration Nada de muito especial Sobrevivência Não é o seu forte Mas também não é Por isso que ele é levado Para as Raids É porque ele escala Muito bem com a armadura Tá Então Se tu tem a essência Que eu comentei Tu vai estacar Critico ao infinito Tu vai estar Critando direto E por isso Tu vai estar enfurecido direto Por causa da maneira Como o nosso Bloodthirst Funciona Então tu simplesmente Vai estar enfurecido A maior parte Do tempo Como vocês viram ali A gente passou Boa parte Da nossa rotação Enfurecidos E aí o que vai separar De um Guerreiro Fúria Bom De um muito bom É acertar Esses detalhezinhos Que vocês viram Que durante o Frenesi Tu tem Janela de poucos segundos Pra acertar Que é Opa Tô enfurecido Tô com o Raging Blow Mas veio um Execute Cara Tu tem que usar o Execute Depois tu usa o Raging Blow Às vezes Tu tá terminando Já a janela Do enfurecimento E veio aqui O Execute E veio também O Rampage Cara Terminou a janela Tu usa o Rampage Pra voltar pra janela E daí tu usa o Execute Não usa o Execute Fora do enfurecimento Então é todos Detalhezinhos Assim que Por mais simples Que pareçam Na hora do Vamos ver aqui Pode te complicar Porque as coisas Acontecem muito rápido E aí tu não tá Enfrentando um Dama de treinamento Tu tá No frenesi Da batalha Com coisas acontecendo Tendo que sair De cima De um negócio Ajudar um companheiro Fazer alguma atividade Etc Etc Galera Então Com tudo isso Em jogo Acaba ficando Mais frenético E como o próprio nome Diz Fúria A gente vê Que as habilidades Circulam muito rápido Apesar de serem poucas Tu tá toda hora Metralhando alguma coisa Então Isso contribui Pra uma jogabilidade Bem divertida Dele Tá Certamente Uma excelente opção Pra raids No momento Pra masmorra mítica Acima de mais 15 Nem tanto Porque talvez Queiram levar Outra classe Que bata mais Em mais inimigos Até esse limite Dele de 4 Ele vai muito bem Acima disso Não vai pegar Os ataques em área Então nós não temos Muito o que fazer Tu vai tá Só em função Do blade storm Mesmo Que é muito Muito bom Mas tá disponível Só a cada um minuto Então tu não vai ter ele Pra fazer O teu Todos os puns Beleza galerinha Dúvidas que possam ter ficado Deixa aí embaixo Nos comentários Se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Deixa o teu gostei Isso ajuda a gente bastante Puder dar aquele apoio extra E virar membro Aqui do canal Ajuda a gente Pra caramba Cês não tem ideia Curte lá no Insta E no Facebook Sempre deixam Coisas adicionais por lá Peça acessórios de informática Solid State Info A loja oficial Aqui do canal Todos os links Pra tudo que eu falei Tão na descrição Pra vocês galera Valeu Um abraço